Paranáue, Paranáue, Paranáue- Paranáue, Paranáue Eu não tenho amor Eu sou da residência Isso é salvador, mas eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou salvador, isso é salvador, o marinheiro, o marinheiro, eu aprendi a navegar com o papel da vida, com o balanço do mar, capoeira mata um, capoeira mata um, capoeira mata um, Ai apoi, capoeira mata um, capoeira mata um, capoeira mata um, Acheco, capoeira mata um, mas eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu acho que é um, capoeira mata um, Eu sou da Bahia, eu sou da Bahia, eu sou da Bahia Eu sou da Bahia, eu sou da Bahia